E a gente vai começar a sonhar bem lá na frente, conseguir grandes resultados nos Jogos Olímpicos. Aí o Paulo Machado na raia 2 e o Rogério Romero na raia 6, confirmando pra você que o melhor tempo das eliminatórias foi do Luke Eugene Wagner, americano, que marcou 2,02 e 13. E o outro americano na raia 5, o Choi Faltraco, marcou a segunda melhor marca, o segundo melhor tempo das eliminatórias. Uma coisa interessante, Devo, é que a maioria dos atletas que estão aí na final, realmente seguraram o ritmo. Tá aí o recorde pan-americano da prova, do Leonardo, 59,33. Record mundial muito forte, do Aaron Purcell, dos Estados Unidos, que foi campeão mundial agora, embaçadona, três semanas atrás. Vamos ver aí os nadadores, o final da nossa grande final. Nicholas Neckles, de Barbados, pela raia 1. Ele nadou 2,05 e 47. Aí está o brasileiro Paulo Machado, nadou 2,04 e 65. Sempre muito bonito também ver o Paulo nadando, tem uma técnica muito bonita e muito raçuda nessa prova. Esse canadense aí nadou 2,03 e 62. A sequência vai aparecer pra você, o americano de melhor tempo, hein. Aí o Luke Wagner, o Luke nadou 2,02 e 13. E aí vem outro americano, Joey Faltraco. Esse americano nadou 2,02 e 48. Na sequência, apresentação do brasileiro. Aí está Rogério Romero. Grande Rogério, experiente, super experiente nessa prova. Quatro Olimpíadas. Essa experiência pode fazer a diferença pro Rogério Romero. Ouro, 200 costas, os jogos pan-americanos de Havana, bronze, em Mar del Plata. Você vê que ele nadou Mar del Plata lá em 95. Nadou em Havana em 91, né? É. 95, Mar del Plata, 99, ele pega e agora... Como o Gustavo Borges também. Como o Gustavo, claro. O Gustavo foi em 92 em Barcelona, mas o Rogério já havia nadado. O CU 88, inclusive, sendo finalista, né? Em 200 costas. Participou com 15º lugar em Atlanta, 1996. Eles vão pra água. Vamos ficar de olho no Paulo Machado, que tá pela raia 2. E no Rogério Romero, pela raia 6. Mas especialmente no meio da piscina ali, com os dois americanos, os dois melhores tempos. Aí está o brasileiro. Tudo pronto, vamos para... Partiram e toda a expectativa pra cima dos brasileiros, hein? Olha o trabalho submerso, que bonita essa pegada. O trabalho de pernado, de golfinho, trabalhando bem a hidrodinâmica do nada. No momento submerso. E já começa lá o Rogério, alforçando aqui. Assim como o Paulo Maurício. Machado lá pela raia 2. Os dois americanos são jovens. O Luke Wagner nasceu em 1981. E o Faltraco nasceu em 1980. Já vem passando forte, hein, Faltraco, pela raia 5. É, mas virou bem o Romero na segunda posição ali, hein? O Rogério tá bem. O Rogério Romero virou em segundo, atrás só do Faltraco. O Paulo Maurício Machado não teve uma boa saída. Tenta fazer uma prova de recuperação agora pela raia 2. E o Rogério Romero de manutenção, né? De manutenção desse bom ritmo imposto nos primeiros 50 metros. E ele veio pra bater de novo ali na segunda posição, hein? Lá vem o Romero. Vai bater, vira em segundo. Olha aí, ó. 0,31 acima do americano. O Faltraco está na raia 5. Eu não quero ser precipitado, não. Mas eu tô acreditando na medalha de ouro, hein? Vamos ver aí o final da prova do Rogério. É claro que... Vamos lá, Rogério Romero. Quem sabe pra levar o ouro. Vamos ver. Vem no ritmo realmente muito bom. Perceba ali como ele se aproxima cada vez mais do Faltraco. Olha aí, vai bater na frente, hein? Ele vai virar na frente nessa passagem. Vamos ver. Os três viraram no jogo assim. Que prova bonita, hein? Na primeira posição, 1,29 e 78. Olha aí, olha aí, ó. Últimos 50 metros. Lá vem o Brasil. Lá vem, lá vem o Rogério Romero. Olha o split do Rogério no final, hein? Quem sabe pro primeiro ouro da natação brasileira. Tá todo mundo com você, Rogério. Tá todo mundo com você, Rogério. O Brasil tá ligado no Sport TV acompanhando. Lá vai Rogério Romero. É ouro. Ele vai chegar na frente. É ouro, 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 ouro. Para o Brasil, Rogério Romero. Ele virou nos 100 metros da frente. Se manteve à frente. Vibrando os atletas brasileiros do Complexo Aquático em Santo Domingo. Rogério Romero, experiente Rogério Romero. Para a vibração da torcida brasileira em Santo Domingo. Todo o país, nesse momento, explodindo de alegria com você, Rogério Romero. André, deu o Brasil, pintou o primeiro ouro da natação para o Brasil. O André tá emocionado. O André tá muito emocionado aqui. Dá uma respirada, respira fundo aí, André. Respira fundo. Olha aí, ó. Foi a 23ª medalha de ouro do Brasil. E o André Teixeira, antes da virada dos 50 metros, ele falava aqui no microfone do Sport TV. Olha, eu achando que vai ser ouro. Impressionante. Quem conhece, conhece, né? Antes da batida dos 50 metros, o André com o Rogério Romero nadando atrás, ele cantou a bola aqui. Olha, vai ser ouro. Não deu outra. 1,59,92. Dá pra falar já, André? Agora dá, né? É, a gente fica muito emocionado. É, é um exemplo, não só pra natação, pro esporte brasileiro, esse atleta de 24 anos. Entrando na piscina com essa disposição. Ele que é um atleta muito humilde. Sem dúvida nenhuma, uma prova maravilhosa. É, eu tenho honra de estar comentando essa prova aqui do Rogério. Eu acho que, é, não se dá a atenção que esse atleta merece a nível, acho que em todos os níveis. Eu acho que tem que se olhar melhor o que esse atleta representa pro país. A vibração dele, a vibração de todos nós. Principalmente a gente que vivenciou a carreira desse atleta e continua vivenciando. Por isso que eu falo que ele vai pra sua 5ª Olimpíada. É, é um atleta que faz história na natação mundial porque é um...